Combate ao tráfico de drogas em Uberlândia e região. Polícia civil em ação, meses de investigação, e chegaram aí a ter esses materiais aqui, olha só. Três quilos de pasta base de cocaína e também um revólver calibre 38 com cinco munições intactas. Duas pessoas detidas, dois cidadãos do município de Monte Carmelo. A informação é que eles trariam a droga da cidade de Monte Carmelo até Uberlândia para ser revendida aqui. Adriano, essa droga encontrada, revólver, era seu? Não, não sabemos de quem é não, senhor. Não? Não. Como é que foi que a polícia chegou até a prisão de vocês, então? Sabemos não, senhor. Não? Não, não tem nada. Diz que havia já investigação já há um tempo de que vocês são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, inclusive há suspeitos até de envolvimento com homicídio. Não, não, não. E você, Leandro, qual é a sua participação em envolvimento com relação a essa droga encontrada, esse revólver? Nenhuma, senhor. Não? Não. Eu trabalho nos perus, aí tive que ganhar um dinheiro aí para não poder pagar minhas contas, não sabia de nada, não conheço o cara, não sei se o monstro é dele, não posso afirmar nada, então eu tenho que falar só isso. Você ficou assustado na hora que a polícia abriu o carro, encontrou droga e revólver? Você, ó, encontrou droga no meu carro e ficou assustado? É, todo mundo fica, né? Na hora do pânico, né? Nós vêm sem saber quem que era o cara, sem saber o nome do cara. Deu na cabeça e nós veio. Doutor, como é que vocês chegaram até a prisão desses dois suspeitos e esses materiais apreendidos? Isso. Sob orientação do nosso chefe de departamento, na nossa delegada regional, no sentido de combater o tráfico de drogas, que é a mola propulsoga do homicídio em Uberlândia, a maioria dos crimes a motivação ao tráfico de drogas, uma de nossas equipes da delegacia de homicídios conseguiu fazer esse excelente trabalho, duas pessoas presas, três quilos de pasta base de cocaína arrecadada, uma arma de fogo. Foi através de investigação, obtivemos a informação que essa droga chegaria à cidade, então conseguimos interceptar a água antes que fosse distribuída no varejo na cidade. Obrigado.